Entrando para te desejar uma boa noite a você. Uma noite de muita bênção. Tema Deus no direito à vida. Glória a Deus. Às vezes a gente diz assim, ai meu Deus, a Bíblia diz o que fez torto, lá em Provérbios. Eu gosto desse versículo, diz que o que fez torto só Deus pode desentortar. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça em todos os teus caminhos. Ele endireitará suas veredas. Provérbios 3, 5 a 6. Provérbios capítulo 3, aí o versículo 5 a 6. Deus vai endireitar as coisas, amém? Você está aí tão preocupada, porque as coisas saíram dos contextos, né? Às vezes a gente não pede e aí de repente parece que sai tudo do lugar, sai tudo do tabuleiro, né? Quando você confia em Deus, ele ajuda a encontrar a solução. Você sabia? Às vezes os problemas, as pessoas colocam os olhos tão fortes, nós temos tendência de tirar os nossos olhos de Deus e colocar nos problemas. Quando Pedro estava andando sobre as águas, ele estava ali em fé. Ele estava com a sua fé ali cessada, ele estava andando. Mas de repente ele tira os olhos e olha para o tamanho das ondas, ele afundou. Não faça isso, não. Tira os teus olhos das adversidades e olha para o teu Deus, amém? Ele ajuda a encontrar a solução, dando paz no teu coração. Nas dificuldades, é fácil cair no erro de achar que tudo depende de você, que é você que tem que resolver. E aí pode complicar muito mais. Mas a verdadeira solução é pôr sua confiança em Deus. Podemos ter conhecimento, mas não temos a onisciência do Todo-Poderoso. Deus vê, enxerga tudo, está em todo lugar ao mesmo tempo. Amém? Nossa visão é limitada, mas Deus sabe de todas as coisas. Quando confiamos em Deus, estamos tomando a melhor escolha para a nossa vida. Deus é fiel, queridos, pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmo 33, 4. Deus não falha, Ele sempre cumpre as suas promessas. Se sua vida está entregue nas mãos de Deus, você tem a promessa de que Ele vai estar sempre com você, vai cuidar de você. As dificuldades. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. São temporais. Todas as dificuldades são temporais, mas as promessas de Deus são eternas. Essa dificuldade vai passar. Há um tempo que nós ficamos no deserto, depois Deus nos tira de todo deserto. Creia nisso. Amém? Coloque isso na sua cabeça. Deus vai tirar você desse deserto. Que Deus te dê sono reparador e restaurador. Tenha uma noite abençoada por Deus. Deus é aquele que vai adiante de ti, endireitando as tuas veredas em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor é bom. Amém? Deus te abençoe. Durma na paz.